Bem, gente, hoje é dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira, e hoje aqui em Guajaramirim, no estado de Rondônia, está caindo uma bela chuva, agora é 5 horas e 24 minutos da tarde. É a chuva mais forte desse ano 2020, no verão, né, uma bela chuva aqui em Guajaramirim, graças a Deus, muito calor, estava muito quente, nós estávamos aguardando essa chuva, eu estava aguardando, acredito que vocês também aqui de Guajaramirim estavam aguardando, já está com uns 15 minutos ou 20 minutos que está chovendo, aqui em Guajaramirim, primeira chuva aí mais forte desse verão, né, hoje 21 de setembro de 2020, segunda-feira. Então, aqui no bairro do Liberdade, da Liberdade, onde eu moro, na divisa com o bairro de Fátima, perto do Micael, é, eu tinha, o meu filho me falou que saiu aí uma previsão de chuva hoje para Guajaramirim, aqui, realmente concretizou, né, graças a Deus, está aqui, ó. Chuva, geladinha. Agora é 5 horas e 6 minutos, aqui na cidade de Guajaramirim, fronteira com a Bolívia, próximo aí, distante, 330 quilômetros da capital Porto Velho. Chuva boa aí para acalmar aí o calor, que está demais, e para as mangueiras, né, que é o tempo da flor, está florando a manga aí, né, as mangueiras. É bom para o pasto, né, é bom para os campos, é bom para a lavoura, é bom para tudo, a chuva é só benção, né. Gente, vou arriscar aqui, entrar aqui um pouco, para filmar um pouco ali fora, pode até molhar a minha máquina um pouco. A chuva está até diminuindo. Está diminuindo a chuva, mas, já choveu um tantinho, ó. Aqui é. Ó. Já choveu um tanto, gente. O bastante para, olha o tempão fechado aí em Guajaramirim. Ó, a água, né, esse ano, nesse verão, ainda não tinha chovido forte. Esses dias, está com uns três dias, deu uma chuva em Porto Velho, bem, bem forte, que é a lagula, né, em vários locais. É, gente, para quem, só Deus sabe como a gente estava passando aqui. Deixa eu abrir aqui. Só Deus sabe como a gente estava passando aqui, né. Sem chover, sem... Agora já refrescou o tempo, já. Só que, está só chuviscando, a chuva mais forte. A chuva mais forte diminuiu, né. Está só chuviscando. Mas foi uma chuva boa, graças a Deus. Hoje vai ser um dia mais fresquinho na cidade. É bom que esses matos que estão queimando... Quer dizer, já tinham queimado, quase tudo tinha para queimar, né. Mas esses matos aí, na região que está queimando, ou que estava queimando, já apaga, né. Já mole e apaga. E é isso aí, gente. A chuva é sinal de renovação, de renascimento, né, de vida. Os matos começam a crescer, as lavouras, os pastos começam a se recuperar, o leite fica mais barato, porque eu... Gasta menos, né, para as vacas, produz mais. Então, é isso aí. Hoje, nesse dia 21, eu, Neurimar de Lima de Ando, dono do canal Neurimar Vídeos, eu peço que, quem quiser se inscrever no meu canal aí, vocês, guajaramirense, de outras regiões do Brasil, ou se daqui mesmo, se inscreva aí, que eu perdi o meu primeiro canal, com 14.570 inscritos, foi um erro meu, que eu cometi no meu canal, e eu... e eu perdi o meu canal, o YouTube... excluiu, né, o meu canal, quase 15.000 inscritos. Então, eu estou começando do zero. Estou começando do zero, estou com 15 inscritos. De quase 15.000 inscritos, estou com 15 inscritos. Eu estou colocando meus vídeos antigos, gente, tem muitos vídeos que tem lá, é vídeo antigo, tá? É, que eu baixei antes deles, tirar o meu canal, de vez, né, cancelar. 400 vídeos que eu estou colocando de volta, e aí, esse aqui é atualizado, é do momento, né? Então, eu vou sair daqui, que eu já estou ficando todo molhado. Aqui, ó. Mas eu acho que é bom. Me lembro os tempos que eu ia para a chuva, criança, né? Quem nunca escapou de casa e tomar banho na chuva, na adolescência, né? Ainda mais quando a chuva está rara, assim. Estava com os... uns quatro meses, ninguém sabia que era chuva, ou mais, uns cinco meses. Aí hoje, um dia desse choveu, né, de madrugada, mas também não foi lá essas coisas, não. Essa chuva foi a mais forte. de março, de abril para cá, né? Digamos, de maio para cá, ou de abril. Mas, apesar dela estar... diminuindo, ela está voltando de novo, tá? Está voltando a ficar mais forte, a chuva. O clima já é outro aqui em Guajarabirim. Aguaria deve estar... deve estar uns... vinte... vinte e oito graus, né? Talvez... a água está escorrendo ali, já, né? Na beira do asfalto ali, olha. Olha aí. Como nós não temos drenagem, né? Galeria para a água correr por baixo, Guajarabirim a água corre por cima, né? Porto Velho também. Parece que a capital com menos drenagem no Brasil, quase, é Porto Velho. Aqui nem se fala, né, Guajarabirim, esses bairros mais novos, dos anos oitenta para cá, nenhum tem drenagem. Aí, quando chega o inverno mesmo que chove para valer, tem local aqui que nem a Levejé que estão asfaltando aí. Os prefeitos aí, Boca de Porco, Noronha, está tentando se releger. Está asfaltando sem fazer o que deveria fazer na avenida, né? Que era enlarguecer mais, fazer a drenagem, jogar por palheta a água do... do... da Levejé. O palheta que eu falo é um igarapé, gente, tem aqui em Guajarabirim, que é mais próximo do que o rio, né? Mas não, não enlargueceram a Levejé, estão fazendo de qualquer jeito. Asfaltando aí para as eleições é obra politiqueira. Não enlargueceram. Talvez nem vão terminar ela a tempo. Ou seja, esse prefeito não vai fazer nenhuma obra durante os quatro anos dele de mandato. foi perda total para Guajarabirim, esse prefeito Cícero de Noronho é uma ação safada. Olha aí, gente, a chuva está começando a ganhar força de novo. A minha calha está entupida, olha, gente. Deixa eu conferir se a minha calha está entupida. Olha aí, gente, a minha calha cheia de folha da castaiola aqui, olha. Já está frio, gente, a chuva. A água da chuva já está fria. Olha aí, bem fraquinha a calha. Está entupida com a folha. A grama aí, olha, agradece. Estou com medo de eu esculhambar a minha maquininha aqui digital e eu só chuva. mas está gostosa a chuva aí. Está geladinha a água da chuva. Ai, esses dias, só Deus. Só tem misericórdia de nós mesmo mandar uma chuva dessa para aliviar o calorzão, gente, que estava em Guajaramilhinho, Porto Velho, Rondonha, quase toda. A cidade mais fria um pouco de Rondonha é vilhena. Mas é isso aí, gente. Valeu. A chuva já já foi além das minhas expectativas, né? Foi uma chuva boa. Apaga fogo, molha bem a terra para as fruteiras aí, né? A mangueira. E ajuda nós a combatendo aí o calorzão. Valeu, meus inscritos. Se inscreva no canal aí, ativa o sininho. Vamos recomeçar de novo aí o canal Nourimar Vídeos de com força. Vamos lá. Obrigado, gente. Abraço, agora é 5 horas da tarde e 36 minutos desse dia 21 de setembro de 2020, segunda-feira. Valeu, abraço. Tchau. Tchau, tchau.